Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas novidades e notícias do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar de uma novidade bem legal Olhem só o que eles colocaram hoje de manhã lá no Twitter O suporte para grandes grupos está aqui Começando hoje, no dia 30 de abril, você pode ter até 16 jogadores no seu grupo Em qualquer modo por tempo limitado que tenha suporte a esquadrões de mais de 4 jogadores E isso também inclui o modo criativo Chama todo mundo para a festa Ou seja, a partir de hoje, você pode colocar até 16 jogadores no seu lobby E jogar as partidas do modo por tempo limitado que tem mais de 4 jogadores Ou seja, modo escante 50, modo 20 vs 20, tipo modo equipe tumulto E até mesmo partidas no modo criativo E o pessoal já começou a compartilhar algumas imagens dessa nova função E fica muito engraçado, tipo, todos os jogadores no lobby, tá ligado? Ocupa o lobby inteiro praticamente Teve até um cara, né, que fez um esquadrão somente com skin de banana Ficou bem engraçado Mas é claro, quando você joga uma partida no modo esquadrão Aparece na sua tela o nome e a vida, né, escudo e tals Dos seus aliados aí do esquadrão, correto? E agora, com essa nova função de ter até 16 jogadores no mesmo grupo Irão ter muitos nomes na tela se você jogasse com muitos jogadores, correto? E por conta disso, eles criaram a opção formação de esquadrão Logo abaixo da opção jogar, tem essa opção formação de esquadrão Quando você clicar ali, você vai se deparar com essa imagem Todo o seu grupo será dividido em esquadrões com 4 membros cada O esquadrão Lhama, o esquadrão Caranguejo, o esquadrão Urso e o esquadrão Dragão Ou seja, se você tem 10 pessoas no lobby, esse grupo será dividido em 3 pequenos esquadrões Um esquadrão de 4, outro de 4 também e outro esquadrão com apenas 2 jogadores Assim não aparece o nome de tantos jogadores na sua tela, né, pra não atrapalhar muito na sua gameplay E eles não colocaram no Twitter que isso é por tempo limitado, tá ligado? Eu acho que essa parada vai ficar permanente no jogo E eu achei uma parada bem legal, já que não atrapalha em nada Apenas dará vantagem a galera que tem muitos amigos E vai poder jogar agora, né, em várias pessoas no mesmo modo por tempo limitado Ou até mesmo no modo criativo Enfim, deixem nos comentários o que você achou dessa nova função Mas bom, mano, outra novidade, na verdade uma notícia, né É que outro emote do Fortnite rendeu um processo a Epic Games Olhem só o que diz nessa notícia aqui do site Canaltech Mais um processo chegando à porta da Epic Games O saxofonista de Nova York, Léo Pelegrino, está movendo a ação contra a publisher de Fortnite Alegando que a empresa usou sem a devida autorização aspectos de sua imagem na criação do emote Fone e Tim Em que o personagem controlado pelo jogador saca um saxofone e começa a tocá-lo de forma enérgica, né O time de defesa das legações de Pelegrino alega que o emote é baseado em suas performances ao vivo Além do visual que, segundo os advogados, tira a inspiração do look do musicista No anúncio do processo, a firma de advocacia responsável pelo caso Anexou o vídeo de um desses shows dizendo que servem como evidências contra a Epic Os pés apontando para fora do músico Além de seu amor por apresentar performances enérgicas ao tocar o seu saxofone Bom, eu acho que muitos de vocês devem ter percebido Que quando lançou esse emote épico no jogo Ele era muito inspirado, com certeza, no famoso meme, né Do cara tocando saxofone Então, esse cara está processando a Epic, né, por uso indevido de sua imagem Eu lembro bastante desse meme por conta de uma intro antiga lá do Venom Extreme, tá ligado? Mas enfim, pra quem quer saber a comparação, está aí no vídeo agora Como deu pra perceber, a música não é a mesma Mas os passos de dança são nitidamente semelhantes, né Diferentemente dos outros casos, porém, Pelegrino não está pedindo por direitos autorais Enquanto os processos anteriores alegavam Que os movimentos reproduzidos nos emotos do jogo da Epic Eram marcas registradas dos reclamantes Este novo caso traz representação apenas pelo uso indevido de imagem Trejeitos e aparência do artista musical Ou seja, mano, isso é diferente dos outros processos da Epic, tá ligado? Aqueles outros que a Epic ganhou, né Que a galera estava reclamando por conta do uso indevido da dança Agora ele está reclamando por uso indevido da imagem Um processo diferente Isso provavelmente é parte de uma estratégia jurídica Todos os processos anteriores foram abandonados Ou estão paralisados aguardando a Suprema Corte Norte-Americana Determinar se passos de dança podem, de fato, ser tratados como direitos à propriedade intelectual Como um rótulo diferente, é provável que o processo movido por Pelegrino Passe à frente dos anteriores A Epic Games foi procurada para comentar o caso Mas citando a sua política corporativa Informou que não trata publicamente de litígios ainda em curso, mano Então, como eu disse Os processos das outras danças Eram somente referentes aos passos de dança Por isso, nenhum deles deu certo Já que passos de dança não cabem ainda em direitos autorais Mas nesse caso, o processo é pelo uso indevido da imagem do artista A dança, obviamente, faz referência ao artista Então ele está processando a Epic pelo uso da dança que prejudica a imagem dele, tá ligado? Enfim, esse processo é diferente dos outros que não deram certo Então pode ser que esse aqui tenha outro destino, tá ligado? Se tiver outra novidade sobre esse assunto, eu trago aqui no canal pra vocês Então já deixe aí nos comentários o que você pensa sobre esse caso Se você acha que o artista tem direito sim fazer esse processo E ganhar uma parte da grana, né, envolvendo esse emote do Fortnite Ou se não tem nada a ver, esse cara está apenas tentando tirar uma grana Da Epic Games, né, por conta do sucesso do Fortnite Eu quero saber as opiniões de vocês E bom, manos, outra notícia bem interessante É da Copa do Mundo Há umas duas semanas atrás Eu fiz um vídeo comentando de um caso Em que um pro player usou o hack durante as classificatórias do torneio online Aí na Copa do Mundo E nesse último final de semana aconteceu A terceira semana dos torneios online no modo solo E outro caso bem polêmico E está sendo muito comentado na comunidade do jogo Dessa vez, não é o uso de hack, né, por um pro player E sim, um pro player fazendo team play no modo solo Tipo, não é bem team play Na verdade, os amigos dele estão dando kills pra ele, tá ligado? Ou seja, ele ganha mais pontos de graça Vou dizer assim O pro player é o X-Chief Acho que é assim que se fala, não sei muito bem Ele acabou ficando em segundo lugar Lá na região, né, da América do Norte, no Leste Apenas atrás do Tifu Ou seja, ele se classificou para as finais da Copa do Mundo Com 69 pontos Só que é o seguinte Um outro pro player chamado High Sky Acabou olhando o meu replay da última partida Desse segundo colocado E percebeu Que no começo da partida Ele pegou duas kills de graça praticamente E eram dois amigos dele Olhem só esse vídeo, manos Zip lands on this pump Go to gameplay real quick Runs around Wooji lands What is Wooji doing? He sees him land on the pump Starts pickaxing this Doesn't grab the pump Pickaxes the chest He's like a complete badass And dies Look at Justy now Gameplay Okay, let's see Oh, you see two kids fighting down here Who's contesting this drop? Not a gun inside Except that purple You already see two kids fighting And the chest Grouches Grabs it All those mats Doesn't grab anything Purposely shoots the brick Purposely shoots the brick Purposely shoots the brick For this Como deu pra perceber As imagens são muito claras, né? É bem difícil negar que os amigos Entregaram as kills pra ele E tipo assim Se ele fez isso somente na última partida Ele foi muito, muito burro Porque cada eliminação Você ganha um ponto Ou seja Nessa trapaça Ele ganhou dois pontos Se ele não tivesse feito isso Mesmo assim Ele teria classificado Pra sinais da Copa do Mundo Mas O cara foi muito trouxa O pessoal descobriu E agora Todo mundo tá hateando Esse pro player Porque as imagens Como eu disse Estão bem claras Que foi meio que combinado Isso aí, tá ligado? Ele até fez um tweet Agora há pouco Comentando sobre esse assunto Que na verdade Ele é inocente e tudo mais Que ele conhece sim Esses jogadores Mas não foi nada combinado Tá ligado? Tipo assim Eu não conheço esse cara Não sei como é que ele é Se ele é um player honesto ou não Mas olhando apenas as imagens Do modo replay A minha opinião É que ele trapaceou sim Os amigos Entregaram as kills pra ele E pelo visto Essa é a opinião Da maior parte Da galera Da comunidade Também Mas é claro Temos que esperar a decisão Final da Epic Games Sobre esse caso E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje É sobre o evento Do vulcão Quatro runas Já foram ativadas No centro do Lago do Saki Ou seja Resta apenas uma runa Para ser ativada E essa última runa Hoje Já apareceu No centro do lago Ou seja Muito, muito em breve Essa quinta runa Será ativada E dará início Ao evento Da erupção do vulcão Tudo indica a isso Por enquanto Nenhuma data Foi anunciada Pela Epic Games A respeito desse evento Ao vivo Mas é bem provável Que o evento Vai acontecer Já nesse próximo Final de semana Se tiver alguma novidade Sobre esse assunto Aqui do evento do vulcão Eu vou trazer aqui No canal para vocês Por enquanto Estamos ainda na quinta runa Em breve ela vai ser ativada E o evento Vai acontecer Então fique ligados Aqui no canal Para cada novidade Sobre esse assunto Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre esse assunto Aí do pro player Ter jogado com seus amigos Na última partida Se você achou Que ele é inocente Pelo replay ou não Eu quero saber As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles se querem Sabendo dessas notícias E novidades E também para aqueles Seus amigos aí Que adoram jogar com você No modo esquadrão Para eles se querem Sabendo que agora É possível ter no máximo 16 jogadores no lobby Para jogar modos Por tempo limitado Ou até mesmo partidas No modo criativo Tenho certeza Que os seus amigos Vão gostar de saber Dessa grande novidade Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui